Som Teste, diretamente da zona Leste Diretamente DJ Governa Bota, 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 pede que bota, bota, bota Esse é o canal Só Bailão Que gostoso, que gostoso, chupa e boda Vai caralho, chupa e boda Desce, desce, o dedo nem a boca Eu to com machuco, 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 machuco Então, então desce, 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 desce Vai caralho, chupa e boda Vai caralho, chupa e boda Bota, bota, pente que bota, bota, pente que bota Vai caralho, chupa e boda Bota, boda, pente que boda Chupa, chupa, me abusa, me abusa, me abusa, me abusa, me abusa Que gostoso, que gostoso, chupa e boda Desce, desce, o dedo nem a boca Eu to com machuco, 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 machuco Ai 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 viu P7, ai ai viu Fim